Bom dia, meu amor. Tudo bem? É tão bom acordar com pessoas especiais na nossa vida, assim como você. Me sinto bem, fico feliz, fico apaixonado. Que você seja visitada pela alegria, surpreendida pela felicidade, acompanhada pelos anjos e abençoada por Deus. E é claro, receba uma chuva de beijinhos todos meus, especialmente para você, que é a razão da minha vida. Amo você, meu amor. E nesse dia que está começando, receba todo o meu carinho, o meu desejo, o meu amor, a minha atenção, o meu cuidado. O meu amor, a minha paixão. Um beijo, meu amor, do seu mineirinho apaixonado. Está na hora do café da manhã. Bora comer um pãozinho de queijo com seu mineirinho? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto